Amanhã de quinta-feira acompanhamos o programa do diagnóstico precoce do câncer infantil aqui na Escola Municipal São Luís oferecido pela Secretaria Municipal da Saúde de Casinhas, da secretária Patrícia Negromonte E na ponta da linha conversando com a gente, conversamos com a diretora e presidente do NAC, a Arly Pedrosa Bom dia Arly, qual a importância desse programa para o município de Casinhas? Olá gente, meu nome é Arly Melo Pedrosa, eu sou diretora e presidente do NAC, Núcleo de Apoio à Criança com Câncer em Recife E a gente está hoje aqui no município de Casinhas, trazendo um programa de extrema importância para o município e para o estado de Pernambuco que é o programa do diagnóstico precoce do câncer infantil É um programa que visa capacitar os profissionais do programa de saúde da família para que eles tenham condições de identificar sinais e sintomas que possam evidenciar que aquela criança venha a ter um diagnóstico de câncer Então é uma parceria que nós estabelecemos com a Secretaria de Saúde do estado consequentemente com as Secretarias de Saúde de todos os municípios E a gente está trazendo as informações e também a logística, toda a estrutura de como é que essa criança deve ser encaminhada como é que essa criança vai chegar e como é que essa criança vai ser tratada lá em Recife A importância da gente trazer para Casinhas, eu mostrei hoje na minha apresentação nós temos seis crianças do município de Casinhas que estão em tratamento ou que já concluíram o tratamento Então o câncer da criança é real, ele existe e ele pode ser identificado em qualquer local Então é importante que os profissionais da saúde, eles estejam alertas, eles sejam treinados quanto a identificação desses sinais e sintomas, encaminhem essas crianças o mais precocemente possível Porque o câncer da criança, ele precisa ser diagnosticado precocemente Quanto mais cedo essa criança chegar para a gente em Recife, mais chances ela vai ter de ficar curada O Prefeitura Municipal de Casinhas, trabalhando para o bem de todos